Nós não temos um final de semana, estamos no Moçambique real. Vejam a população a trabalhar, as machambas bem limpas, só esperarem a caída da chuva. Nós não temos problema. Aqui a população do Moçambique, a preocupação é de trabalhar, de usir a machamba. Não tem tempo de as manifestações. Não temos tempo só para trabalhar. Eu, como filho de Moçambique, estou aqui a ir testemunhar o trabalho que eles fazem na espalhada. Estou no Moçambique real. Estamos quase, estamos já saindo em mais zonas recôndito de Moçambique, distrito de Moussorice, em direção de Mademani. Veja como estamos, estamos no Moçambique real. Ali o jovem neste momento de preocupar em fazer manifestações, nós estamos... Porque eu estou aqui agora o Ojar.